Olá, hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Começa agora mais uma edição da LESC em Dia com as principais informações sobre o que aconteceu nesta semana no Parlamento Catarinense. Uma comitiva formada por lideranças de Santa Catarina realizou nesta semana uma série de reuniões nos Emirados Árabes Unidos, país localizado no Oriente Médio. O objetivo é estreitar parcerias comerciais e buscar novos investimentos em solo catarinense. O governador Jorginho Melo, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e o deputado Antídio Lonelli, presidente da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Parlamento, estão entre os integrantes da comitiva. A primeira reunião do grupo foi com o ministro de Estado do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos. Houve um interesse muito grande pelos Emirados Árabes e quem estive no Estado de Santa Catarina em rodovia, ferrovia, motorismo. Então foi uma reunião altamente promissora e estamos aqui neste momento, parabenizando não só o governo do Estado de Santa Catarina, como juntamente a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Na terça-feira, no segundo dia de reuniões nos Emirados Árabes Unidos, o presidente da Assembleia Legislativa liderou a comitiva que se reuniu com representantes da Câmara de Comércio de Dubai. Mauro de Nadal apresentou as potencialidades de Santa Catarina e destacou que o Estado está interessado não somente em exportar, mas também em importar produtos e novas tecnologias. Durante a reunião, o presidente da Câmara de Comércio de Dubai disse que existe um espaço para um crescimento das relações entre os dois países e que em março vai enviar uma delegação da Câmara para visitar o Brasil. Também no dia de terça-feira, a comitiva fez uma visita ao Porto de Dubai, onde foram recebidos pelo vice-diretor executivo da empresa multinacional de logística que administra o Porto. Considerado o nono maior porto do mundo, o Porto de Dubai movimenta 14 milhões de containers ao ano e atende cerca de 3 bilhões de pessoas em diferentes continentes. Atualmente, 10 mil empresas atuam no Porto, todas movidas à energia solar. Aqui a tecnologia é impressionante. O navio, três dias antes de chegar ao Porto, já é identificado qual contêiner receberá a fiscalização. Quando chega este contêiner, leva de 15 a 30 minutos para sua fiscalização e distribuição. Isso é um ganho não só em logística, mas também é um ganho financeiro extraordinário para as empresas. E Santa Catarina, como é o Estado exportador, nós precisamos levar este modelo. Por isso, a nossa visita foi justamente nesse sentido, para atrair-nos para fazer investimento em portos em Santa Catarina, porque Santa Catarina precisa ter esta agilidade para permitir com que o nosso produto tenha mais competitividade. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça realizada na terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria da Mesa da Assembleia Legislativa, que institui o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar. Chamado de Integra e composto por 31 representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil, o comitê irá fiscalizar e discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina. A relatoria do projeto na Comissão de Constituição e Justiça foi feita pela deputada Ana Campagnolo. Será um órgão fiscalizador vinculado à LESC, mas composto também por outros órgãos, que vai acompanhar a aprovação de uma série de medidas. Nós temos só no debate de hoje da reunião da CCJ, dez projetos voltados à segurança nas escolas. Então, o Integra vai fiscalizar, é um órgão não remunerado, então as atividades não criam uma despesa, mas ao mesmo tempo melhoram a qualidade da educação e da segurança nas escolas. O presidente em exercício da LESC, deputado Maurício Escudilar, que do PL, realizou na tarde de quinta-feira uma série de visitas institucionais aos demais poderes. Escudilar, que foi recebido pelos presidentes do Tribunal de Justiça do Estado e do Tribunal de Contas e pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. O objetivo da visita foi buscar prestigiar o trabalho conjunto desempenhado pelas instituições em prol da sociedade catarinense. Durante a sessão ordinária realizada na manhã de quinta-feira, o deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde do Parlamento, utilizou a tribuna para celebrar a chegada das primeiras doses de vacina contra a dengue em Santa Catarina. O parlamentar citou que o Brasil se tornou o primeiro país a fazer a distribuição do imunizante em um sistema público de saúde e relembrou que a responsabilidade no combate à doença deve ser um trabalho conjunto entre a população e os órgãos públicos. As primeiras doses contra a doença serão destinadas a crianças de 10 e 11 anos de 13 municípios do norte de Santa Catarina, região mais afetada pela doença. A escolha do público-alvo partiu do Ministério da Saúde e levou em consideração a quantidade limitada de doses. O Estado deve receber ainda mais 14 mil doses, totalizando 29 mil doses nesta primeira etapa. Atender esse momento grave que nós vivemos em função da dengue. O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar no sistema público de saúde a vacina da dengue. É claro que ainda as quantias de doses disponíveis são relativamente pequenas, mas é um início, um alento. A gente espera que, com o início da imunização, e com uma ampla campanha de conscientização e de ação das secretarias municipais de saúde, das secretarias estadual de saúde e também com o apoio do Ministério da Saúde, nós possamos, e da população como um todo, de fato combater a dengue, combater o mosquito, combater a causa e também imunizar as pessoas na medida da chegada das vacinas para sairmos dessa situação de emergência que vive em Santa Catarina. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou na quarta-feira um projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada para pessoas que participarem da farra do boi em território catarinense. A iniciativa de autoria do deputado Márcio Machado aumenta de 10 para 20 mil reais o valor da multa cobrada aos promotores e divulgadores da prática. Já os participantes, os que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte dos animais, e também os proprietários de imóvel privado que permitam a farra do boi, estarão sujeitos à multa de 10 mil reais. A cultura açoriana não pode ficar maculada por práticas que já não fazem, nunca fizeram e hoje ainda mais não fazem o menor sentido como a farra do boi. Uma prática intolerável, já proibida no Estado e que é basicamente um maltrato aos animais e um péssimo exemplo, tanto para jovens, crianças e pessoas de todas as idades. Representantes da Associação Viva Parkinson de Blumenau e Joinville participaram na quarta-feira da reunião da Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa. Eles vieram para divulgar a primeira edição dos Jogos de Integração do Parkinson, evento esportivo que será realizado no campus da Univille em Joinville, nos dias 6 e 7 de abril. O objetivo principal é conscientizar sobre a importância da prática da atividade física na prevenção do Parkinson e na qualidade de vida das pessoas diagnosticadas com a doença. O grande propósito desse evento é a integração, a confraternização e especialmente incentivar a prática de atividade física às pessoas com Parkinson, que a gente sabe que é fundamental na prevenção e no tratamento da doença. Me sinto honrado de trazer aqui na Comissão de Esportes da LESC o Viva Parkinson para falar sobre os Jogos de Integração do Parkinson, o único evento no mundo, gente. É o primeiro do mundo que nós vamos fazer nesse sentido. São praticamente 600 participantes. É um evento voltado à inclusão e principalmente, gente, servir de estímulo, inspiração para pessoas que mesmo diagnosticadas com o Parkinson, elas podem ter uma vida, qualidade de vida através do exercício, do esporte e da atividade física. Então, o foco principal do evento é fomentar cada vez mais a atividade física como uma ferramenta de mudança na vida de cada um e de melhorias significativas e qualidade de vida de cada um. O Alesc em Dia fica por aqui. Nas informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto